O Luz para Todos completa 12 anos. O programa já levou energia a mais de 3 milhões de famílias. Mais de 15 milhões e meio de pessoas foram atendidas. E até 2018, mais 1 milhão de pessoas devem ser atendidas, beneficiadas. Comunidades que antes viviam no escuro, agora contam com energia elétrica. São mais de 3 milhões de famílias atendidas em 12 anos pelo programa Luz para Todos. Para isso, um trabalho extenso. 1 milhão e 200 mil transformadores e mais de 8 milhões de postes em todo o país. Pelo menos, 485 mil vagas de emprego geradas. O investimento já chegou a 22 bilhões e 700 milhões de reais. A energia foi levada a moradores das mais distantes localidades do país que puderam ver a luz elétrica no interior de suas casas. No dia que chegou, soltei até uma caixa de foguete aí em comemoração. A chegada da energia, né? Porque era um dos maiores sonhos da gente. Não só o meu, mas toda a comunidade, né? O objetivo maior do programa é melhorar as condições de vida das famílias do interior, do campo. Na pesquisa que nós realizamos para ver o desempenho do programa, nós podemos identificar que essas pessoas, né? As famílias que moram no interior, adquiriram mais de 3,6 milhões de televisores, mais de 3,5 milhões de geladeiras, além de outros eletrodomésticos que facilitam, então, a vida delas no interior. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nesses 12 anos, o programa enfrentou desafios para chegar em algumas regiões, como na Amazônia. Dos cerca de 1,5 milhão de quilômetros de cabos elétricos utilizados, 90 quilômetros são cabos subaquáticos. 58 quilômetros só no estado do Amazonas. Cerca de 38 mil postes utilizados foram desenvolvidos usando resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, que pesa 90% a menos que um normal. São 100 quilos que frutuam na água. O programa foi prorrogado até 2018 para atender principalmente a região norte do país. O que levou à prorrogação do programa é permitir levar a energia a completar, né, a função desse programa, que é levar a energia elétrica para o meio rural da região norte também. Porque a região norte, por ser uma região com características bem peculiares, ela apresenta uma dificuldade bem maior da implantação do programa. Consequentemente, com maiores dificuldades, nós levamos mais tempo para a aplicação do programa na região norte do Brasil.